Cinco versículos que comprovam o poder da oração. Neste vídeo eu quero conversar com você sobre o poder da oração. Muitos cristãos dizem que oram e não recebem, que já fazem tantos e tantos anos que oram e nada acontece. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre o poder da oração. Mas antes de continuar, eu convido você a inscrever-se no canal, clicando no botão aqui embaixo. Clique no sininho para ativar as notificações. Toda vez que eu postar algo novo, você vai ser avisado. E não esqueça de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Nos ajude a fazer a comunidade do Jesus e a Bíblia crescer para que a palavra do Senhor nosso Deus se espalhe ainda mais pela nação brasileira. Amém? Vamos embora. Em quinto lugar. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Precisamos orar com a certeza de que estamos sendo ouvidos. Muitas pessoas, como diz Tiago, oram, pedem a Deus as coisas, mas duvidando. Então, essas pessoas não pensem que vão receber do Senhor coisa alguma, porque de fato isso não acontecerá. Nós precisamos... Esse crer aqui envolve o termo original que é empregado, envolve confiança, certeza, convicção. Então, o Senhor Jesus nos assevera, nos garante. Tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Eu gosto muito de ver esse versículo na perspectiva de alguém que ora segundo a palavra de Deus. Se nós oramos conhecendo a vontade de Deus revelada através da sua palavra, então, somos assegurados pelas Escrituras de que aquilo já é uma promessa de Deus para a nossa vida. Então, se você ora pedindo ao Senhor Deus, em conformidade com as Escrituras, segundo as promessas das Escrituras, tenha certeza de que o Senhor Deus lhe dará. É só uma questão de tempo. Em segundo lugar, Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração é especialmente poderosa quando é praticada em conjunto. O Senhor Jesus sempre nos estimulou a buscar a comunhão com a Igreja, a comunhão de uns com os outros. Nós é que, atualmente, temos vivido distantes na Igreja. É tipo um clube. Cada um vai, curte o culto, assiste a palavra, ouve, se diverte e vai embora todo mundo para casa. É como se fosse, na verdade, um cinema. Mas não é isso. Essa não é a realidade da Igreja. Nós somos uma família. Nós somos o corpo de Cristo. E quando nós estamos passando por dificuldades, nós devemos ter pessoas ali na Igreja do Senhor, pessoas em que nós podemos confiar e compartilhar com elas as nossas dores. E, como Tiago diz aqui, até mesmo confessar os nossos pecados para que nós possamos sarar. E outra coisa que acontece é que essa oração, além de nos sarar do pecado, ela cura a nossa enfermidade física também. Ele diz, olha, A oração do justo é poderosa e eficaz. A oração é extremamente poderosa e eficaz. Não devemos ficar guardando os nossos erros, os nossos pecados para nós mesmos. Devemos ter pessoas, amigos, irmãos em Cristo, com quem nós possamos compartilhar nossas dores e orar uns pelos outros. Visitamos os nossos amigos para tantas coisas, para a saída, para a lanche, para a pizza, para a diversão, para a clube, enfim. Mas e se nós começarmos a desenvolver amizades que nos levem para mais perto da oração? Em terceiro lugar, Digo-lhes a verdade. Tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio deles. Observe que promessa tremenda e maravilhosa. Tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. O Senhor Jesus espera que nós, como igreja, concordemos acerca das nossas orações. Temos vivido um período muito difícil na nação brasileira, com divisões denominacionais, divisões que têm provocado mais afastamento de Deus do que a aproximação de Deus. Eu não estou dizendo que nós devamos ter uma unanimidade teológica acerca de determinados assuntos. Não, eu só estou dizendo, sugerindo, que como cristãos nós precisamos saber diferenciar as coisas e ver o que é mais importante. Ao invés de ficar debatendo em coisas que não edificam, que não levam a lugar nenhum, devemos nos preocupar com a alma do incrédulo que precisa realmente chegar ao Senhor Deus para ter sua família restaurada, sua alma restaurada e, sobretudo, sua comunhão com Deus restaurada. Então, quando nós não entendemos o princípio da comunhão, quando nós não somos capazes de orar uns com os outros de maneira 100% unida, nós estamos perdendo grandes bênçãos, as grandes bênçãos da concordância na oração. Então, se relacione bem com seus irmãos, com as pessoas, libere perdão, procure entender o outro lado. O segundo mandamento é fundamental aqui, é o de amar ao próximo, como a nós mesmos. Não vamos ser cristãos rancorosos, que por tudo fica estressado, indignado na igreja, que por tudo não quer mais conversa com o irmão. Não. Vamos ser pessoas como o Senhor Jesus, que soube conviver com Judas e amá-lo sinceramente, mesmo sabendo que Judas seria o elo, a ponte que o levaria à dor da cruz. Uma outra coisa que esse versículo destaca é a presença de Jesus na unidade. Onde estiverem dois ou três reunidos, ali eu estarei no meio deles. Observe que mensagem poderosa. Quando estiverem dois cristãos reunidos com unanimidade, em o nome de Jesus, o Senhor Jesus se faz presente ali entre eles. Não é preciso uma multidão, não é preciso 10 mil ou 50 mil pessoas dentro de um templo para que o Senhor Jesus se faça presente. Não é preciso que seja um templo luxuoso, suntuoso, para que o Senhor Jesus esteja presente. O Senhor Jesus está presente enquanto dois cristãos, dois ou três cristãos sinceros, estão reunidos em nome dele. Ali ele está abençoando o poder da concordância. Então, se você quiser ver grandes coisas na sua vida, ore com outros irmãos, concorde com eles acerca de determinado assunto e você vai ver que grandes coisas vão acontecer. Em segundo lugar, ele respondeu, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Há muitas fases difíceis na nossa vida em que realmente nós oramos e as coisas não acontecem. Mas, especialmente na batalha espiritual ou quando grandes respostas de Deus são exigidas, nós precisamos unir a oração e o jejum. O jejum, a abstinência do corpo, ele faz com que a nossa sensibilidade espiritual aumente. Nós estamos ali alimentando o nosso espírito com o propósito diante de Deus. Foi exatamente isso que Daniel fez. Ele se pôs a orar e a jejuar até receber a resposta que ele havia pedido. Ele queria entender quanto tempo duraria o cativeiro. Era algo que não conseguia ainda, que ele não conseguia enxergar. E o Senhor Deus revelou a ele. E não apenas o tempo do cativeiro, mas também coisas futuras, coisas grandiosas que ele jamais imaginaria que o Senhor lhe revelasse. o Senhor revelou. Então, em questões espirituais, de batalha espiritual, ou quando você precisar realmente de respostas de Deus, respostas específicas, respostas que vão fazer muita diferença na sua vida, então, ore ao Senhor associando isso ao jejum. Eu cito, por exemplo, quando eu e Carol estávamos namorando e queríamos casar, pretendíamos casar. Eu jejuei e orei durante um mês. Eu fazia só uma refeição por dia, porque eu queria ter a certeza de que estava casando com a pessoa certa. E nessa época, eu tinha a disponibilidade de passar bastante tempo lendo as escrituras, e eu associava o jejum, a oração e a leitura da palavra. Então, por quase um mês, foi essa a minha disciplina, até que eu parei quando eu recebi realmente a convicção, a confirmação de que Carol era a pessoa com quem eu deveria casar. Esse é um dos exemplos, há muitos outros, mas eu estou citando esse exemplo para você ver que questões da sua vida, que são decisivas, associam a oração e o jejum por tempo indeterminado, no sentido de que, até que o Senhor lhe responda, foi o que Daniel fez, e foi o que o Senhor Jesus fez, quando ele orou e jejuou por 40 dias e 40 noites, ele só encerrou o jejum quando ele venceu o diabo. Em primeiro lugar, Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. As ondas sossegaram, eles se alegraram, e Deus os guiou ao porto almejado. Esse é um dos versículos mais marcantes da minha vida, porque ele me acompanha desde o início da minha conversão. A minha família é de origem bastante humilde, não é uma família tradicionalmente cristã. Eu fui um dos primeiros, fui o primeiro da minha casa a me converter, e nós não tínhamos tanto conhecimento das Escrituras, nem tantos recursos para conhecer a Bíblia. E esse versículo, ele chegou na minha vida num momento em que eu estava realmente bastante angustiado, muito triste, sem muita perspectiva da vida, entre 16 e 17 anos. E aqui esse versículo ele falou comigo, porque ele diz na sua aflição, e era exatamente como eu estava me sentindo, clamaram ao Senhor, e ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Então, ele diz, olha, você está na aflição. E nessa aflição, eles clamaram ao Senhor, e o Senhor os livrou da sua tribulação. Então, eu fiz da oração a minha parceira de vida. Comecei a orar, me dediquei a oração, ao jejum, expus a minha vida na oração, trabalhei na oração, sempre fui de fazer devocionais, sempre de ler a Bíblia. Eu não recordo, nesses 17 anos de vida, quantas vezes eu não li a Bíblia, quantos dias eu passei sem ler a Bíblia. Eu praticamente não lembro. Eu sempre tive a prática, o hábito de fazer devocionais. E esse versículo, ele chegou nesse momento, foi ele quem me deu esse up. Foi ele quem me fez viver, querer viver essa vida. Porque na sua aflição, eles clamaram ao Senhor, e o Senhor os livrou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa. Veja que Deus transformou toda aquela tribulação, toda aquela coisa louca, em uma brisa. E serenou as ondas. As ondas sossegaram, e eles se alegraram. Nesse versículo, a aflição é substituída por alegria. Tudo muito rápido, tudo como consequência da oração. E Deus os guiou ao porto almejado. Então, quando, à medida que eu ia orando, e vivendo a realidade da oração, o Senhor Deus foi me dando direção, me guiando, e hoje, graças a Deus, eu estou vivendo no porto almejado, que é fazendo aquilo que eu amo, todos os dias da minha vida, que é anunciar, ensinar e viver a palavra de Deus. Então, a oração é extremamente poderosa. A oração é fundamental. O poder da oração pode realmente mudar a sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado por essa palavra, Senhor, por nos esclarecer, nos trazer à mente o poder da oração, sobre quão importante é a oração na nossa vida. Senhor Jesus, nos ajude a orar, a orar em concordância com o Teu povo, a orar em comunhão com a Sua igreja, a ligar coisas na terra. Nos ajude a perseverar em oração, nos ajude a clamar na aflição. Senhor, nos ajude a colocar em Ti a nossa esperança por meio da oração e a perseverar sempre. É a nossa oração a Ti, em nome de Jesus. Amém. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, se não se inscreveu ainda, clique no sininho para ativar as notificações, compartilhe, me ajude a bater as metas dos inscritos, assista aos outros vídeos, e até a próxima. Deus abençoe.